Gente, eu vou passear um dia, só pedir né, pra eu passear, agora não é isso, eu tenho um pet, deixa um like, deixa um like, clica bastante aí no like, e no sininho das notificações, pois eu ganhei um pet, queria ter gravado no dia que eu ganhei nele, queria ter gravado pra vocês, no dia que eu ganhei ele, mas vamos lá, vou pausar aqui o vídeo, chegando aqui eu vou mostrar meu pet pra vocês, meu pet é fofo, meu pet é fofo, gente, olha aqui tá o meu pet! E eu vou caçar a coxinha dele. Eu queria caçar a barriguinha dele aqui, queria abrir aqui. Mas como não pode ver, pintinho dele. Gente, ele é homem. Não é uma mulherzinha de cachorro, não. É um homenzinho de cachorrinho. Gente. Olha, olha, olha lá. Ele é super fofo. É um Shih Tzu. Eu tô zen, na verdade. A gente tô zen. Ele não para de me lamber. Ele é uma coisa fofa no poro de me lamber. O nome do meu cachorrinho é Cookie. O nome dele é Cookie. Para de me lamber. Para de me lamber. Então, gente. Esse aqui é meu pet. É um gaiorrinho. Já tenho tudo preparado. A ração. Ele é um Shih Tzu. Ele foi crescendo. Até que ficou assim. Ficou com muito pelo. Aí ficou criando umas bolas. Aqui, aqui, aqui. Tudo bola de pelo. Aí a gente tosou. Aí a gente tosou. Ele ficou assim. Mas hoje o pelo já cresceu bastante, ó. Já cresceu bastante o pelinho do coitado. Então, deixa o like bastante. Porque eu to planejando, hein? Tem um gato. Pessoal, no canal, ative o sininho. Eu dou notificação. Compartilha para amigos. Tamo junto. Dá pra galerinha. Cookie. Cookie. O nome dele é Cookie. Se vocês não ouvidos, dá pra galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Esse aqui é o quarto. Onde ele tanto dorme. Até o próximo vídeo, galera.